Olá pessoal estamos de volta com nossa nossa série de tutoriais MySQL essa será nossa décima primeira aula ok hoje nós vamos estar falando sobre group by outra função de agregação ok entre as suas nós temos o count o sun e o having no caso aqui uma uma condição nós vamos estar analisando como fazer cada cada evento aqui próximo slide bom o count ele registra a função da quantidade de registros semelhantes localizados em uma consulta o que significa isso por exemplo se eu tenho aqui vou dar o exemplo aqui de baixo selecionar os nomes dos alunos que estão repetidos e mostrar quantas repetições existem ou seja na minha turma às vezes eu tenho é mais de um aluno com o mesmo nome só que obviamente eles estão instâncias diferentes que que o count ele vai me possibilitar vai me possibilitar contar o nome desses alunos que sejam iguais tá e me mostrar quantas repetições houveram para eu mostrar isso eu vou usar a função grupo e vai tá e vou dizer qual coluna da minha tabela que eu quero fazer referência então vamos lá para o PHP mais de mim só quero mostrar aqui um uma coisa por exemplo vendo aqui os alunos que eu tenho matriculados então eu tenho João aqui embaixo tem outro o João eu tenho esse Matheus aqui pode ver que ele sem H e aqui eu tenho outro Matheus da escrita do mesmo jeito mas eu tenho um terceiro Matheus que tem H aqui então esse por exemplo na minha contagem quantos alunos que eu teria repetido o João ia aparecer dois Matheus ia aparecer dois esse esse Matheus aqui não entra porque a escrita é um pouco diferente certo então se eu for fazer isso usando o grupo by tá eu vou fazer é para contar isso né eu vou fazer da seguinte forma então você pode analisar aqui tá a sintaxe já tô deixando pronta aqui e vou digitar esse comando aqui lá na no meu php myadmin ok lembrando que eu coloquei um alias aqui ó repetições tá isso aqui só um alias lembrando tá das aulas anteriores tá e vamos vamos fazer isso aqui então eu tenho select count tá coloco um asterix aqui certo é a perdão colocar o nome da tabela mesmo né eu enfatizar aqui a nosso alias mas antes eu tenho que colocar aqui o nome da coluna perdão select nome aluno né porque que eu vou ter que colocar o essa coluna aqui porque eu quero que ele ponte para mim qual a quantos alunos né o registro dos alunos que tem esse nome igual eu tô referenciando mostrando referência aqui da tabela então meu alias aqui vou colocar repetições por que que eu vou colocar repetições porque ele não vai mostrar o nome que tá repetido aqui nesse caso tá no count aqui ele vai mostrar o nome aqui tá no nome aluno mas aqui ele vai mostrar para mim a quantidade tá então coloquei aqui repetições aí vai mostrar dois né se tivesse mais três por exemplo tal né é agora from tabela né no caso alunos né certo Oi e agora aqui ó grupo vai não esquecer dessa cláusula ok loop by e eu coloco o nome da coluna novamente de referência né que é que eu quero analisar então grupo vai nome aluno grupo vai nome aluno beleza então agora com essa essa consulta aqui eu vou trazer um nome tá por exemplo João tem dois eu sei que tem dois então ele vai trazer o nome João porém ele vai mostrar para mim dois tá e aí mostrar para mim só que ele vai trazer todos os alunos que estão e as suas respectivas quantidades então vamos dar uma olhada aqui olha lá ó João 2 Mateus 2 Marcos 1 Paulo 1 Timóteo 1 Tito 1 Moisés 1 Abraão 1 meu quiser que daqui 1 e Mateus aqui ó como eu falei que ele tava com H né a escrita dele tava diferente aparece 1 também então o count ele faz essa contagem de registros tá ele não mostrou para mim João João ele mostrou só um João e quantas vezes ele aparece dentro da minha tabela tá certo então essa é uma função do count tá aqui é uma função do grupo bar tá agora vamos ver outro exemplo aqui e falar do Sam Sam é é uma soma né então mostrar por exemplo aqui nesse exemplo que eu tô colocando o seguinte mostrar a soma de minutos de todos os vídeos da mesma disciplina ou seja vou escolher uma disciplina em específica né e eu quero mostrar o quantos minutos de vídeo tem essa disciplina então tem lá por exemplo 2 3 vídeos né cada vídeo vamos supor tivesse 10 minutos então eu podia dizer o seguinte eu tenho 3 vídeos de 10 minutos então essa disciplina de código 1 ela tem 30 minutos de vídeo né então vamos ver aqui como que eu vou fazer lembrando o seguinte a sintaxe select o nome da coluna que você tá querendo analisar tá 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 no caso aqui eu coloquei disciplinas ponto code code disc né porque o que acontece é apesar de estar na tabela vídeos mas eu quero selecionar os vídeos que tem a ver com essa disciplina aqui então tô pegando fazendo referência a chave estrangeira tá da 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 tabela disciplinas mas que está em vídeos do caso aqui só para mostrar aqui ficar mais fácil de entender eu tenho a tabela vídeos vou mostrar a estrutura dela para falar dessa disciplina aí ó disciplina com disciplina então vou analisar por essa coluna aqui porque ela pra mim é uma chave estrangeira então eu sei aqui na tabela vídeos qual disciplina que eu tô falando tá então eu tenho disciplina 1 disciplina 2 disciplina 3 e a 4 tá por isso que eu tô analisando lá na query por ela tá ok então com disciplina disciplina são duração ou seja somar os minutos que estão na coluna duração ou seja somar os minutos que estão na coluna duração from vídeos né from tabela group by também não pode esquecer do grupo e bike aí mais uma vez eu cito a a coluna disciplinas code underline diz que vão fazer então essa essa cor aqui então a select o disco disciplina vírgula certo são agora eu vou colocar a coluna duração beleza tá tá bom qual tabela vídeos né tô analisando a tabela vídeos group by ok agora novamente eu cito a tabela disciplinas underline code underline disc vamos ver então aí ele trouxe aqui pra mim disciplina de código 1 eu tenho 59 minutos em vídeo tá isso aqui não tá dizendo quantos vídeos eu tenta gente aqui tô falando dos minutos porque eu tô na na coluna duração ó então quantos minutos de vídeo tem tá a disciplina 2 tá eu tenho 30 minutos de vídeo a disciplina 3 eu tenho 46 minutos de vídeo e a disciplina 4 eu tenho 73 minutos de 33 minutos de vídeo se eu clicar aqui no voltar na tabela vídeos olha só por exemplo a disciplina 1 ó 21 minutos 25 minutos 3 minutos então tive três vídeos aqui cada um com o seu valor de vídeo específico né a disciplina 2 15 minutos 15 minutos você vê que bate certinho né dá 30 minutos lá na na resposta da minha query então é isso aí que o sun vai fazer ok e continuando aqui voltando para o nosso exemplo né agora eu vou para um exemplo um pouquinho mais complexo onde eu vou estar usando a cláusula heaven que o heaven faz é o seguinte heaven é uma é uma condição certo como tô colocando aqui determina uma condição para o resultado do grupo by então por exemplo né eu desejo saber qual a quantidade de vídeos que estão registrados na disciplina de código igual a 1 no exemplo anterior eu peguei e vi de todas as disciplinas de 1 a 4 certo mas agora não nesse exemplo aqui eu quero saber só aqui é a disciplina de código 1 então eu vou fazer o seguinte select count no caso aqui eu nem determinei a coluna já coloquei o count tá aí coloca o alice aqui quantidade né ou você pode colocar minutos né tanto faz é from vídeos group by volta aparecer coloco a minha referência minha coluna de referência disciplinas cold disk having ou seja é como se fosse meu onde tá só que o grupo by não suporta o air então eu coloco o heaven ok então é a mesma coisa o air o heaven só que o heaven só é usado por então vamos lá então vamos lá então primeiro vamos fazer essa linha aqui select count é from vídeos tá pra gente fazer uma coisa bem passo a passo que às vezes a quantidade de código ali de linha de código pode confundir tá select count perdão então nunca esquecer que tem um parênteses e um asterix ali dentro né é from vídeos ok então é aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar no meio disso eu vou colocar o meu alias só pra gente ter uma referência zinha ok então select count as pouca minutos tá coloquei como repetições lá mas acho que não agora aqui embaixo group by group by qual que é a minha referência disciplinas né cold disk né então é eu preciso colocar a minha referência aqui agora o heaven tá já aparece ali pra mim o heaven heaven vou destacar isso aqui pra vocês heaven eu novamente eu coloco aqui porque o que acontece eu tô eu tô tendo que especificar qual disciplina que é então eu venho na coluna disciplinas e eu digo eu quero a disciplina do valor x aqui no caso aqui valor 1 então heaven e a minha condição tá então vamos voltar aqui heaven disciplinas cold disk igual a 1 ok então fazendo exatamente isso que tá escrito aqui tá se tiver ruim pra ler lá você pode copiar isso que tá escrito aqui tá ok e vou executar agora olha então então ele mostrou pra mim aqui um resultado obviamente né eu somente só disciplina é de valor igual a 1 e eu tenho 3 é perdão eu coloquei minutos aqui né minutos repetições seria vídeos né são três vídeos então vamos só mudar isso aqui pra ficar melhor eu vou mudar inclusive lá no slide também isso é é é o que a vontade é o ídolo o ídolo o ídolo então agora meu alias ficou como vídeos aí aparece aqui três beleza se eu por exemplo é pegar outra disciplina tá o ídolo receptor que ele E vou mudar aqui de 1 para 2, por exemplo Quantos vídeos que ele vai me trazer? 2 vídeos Então é isso aí O que eu fiz aqui foi a soma do registro de vídeos que tem para essa disciplina Se eu analisar aqui os vídeos Eu falei que tinha 3 vídeos da disciplina 1 Então está aqui 1, 2, 3 Beleza Agora, por exemplo, da disciplina 2 só apareceram 2 vídeos Certo? Então foi exatamente isso que aconteceu Então baseado aqui É por isso que eu tinha colocado quantidade aqui Por isso que eu não podia ter colocado minutos lá Eu errei na hora de lembrar desse detalhe aqui Eu selecionei quantidade de vídeos De acordo com o que está escrito aqui no slide Não era de minutos nesse caso Mas enfim O que eu estou querendo destacar aqui no caso é o having Que é a minha condição Que nos exemplos anteriores a gente não usou nenhuma condição E o having agora me possibilita a fazer isso Ok? Agora vamos saber o seguinte Agora sim eu vou falar sobre o tempo dos vídeos gravados para disciplina Então o que acontece Vou fazer mais ou menos a mesma coisa Porém agora Eu vou estar buscando As minhas referências de forma diferente Porque aquela hora Aqui no exemplo anterior Se você reparar bem O meu sum Cadê ele? Aqui no caso eu estou usando o count Tá? Não é nem o sum Estou usando o count E aqui agora eu vou usar o sum E o uso Obviamente a coluna duração Que é onde estão os minutos Então vamos lá Select a coluna De referência Coloquei um alias aqui de novo S código Sum Duração S tempo Coloquei outro Outro alias aqui Tá? From vídeos Então vamos fazer essa primeira linha aqui lá Select 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 É Dura Não Perdão É disciplinas Codisc S Código Tá? É o É o meu alias Tá? Sum É No caso aqui eu vou selecionar a duração Né? S tempo Tá? Outro alias aqui que eu estou colocando Certo? From Vídeos Né? Que é a minha tabela Opa From vídeos Beleza Agora aqui embaixo O que eu vou colocar? Group by A minha coluna de referência Tá? Porque eu quero saber qual disciplina que é Então vamos lá Group by Group by Disciplinas Code Discs Ok? Ou seja Está agrupada Pela mesma coluna Né? E agora A cláusula Having Tá? Colocando Disciplinas Underline Code Underline Discs Qual? Ou seja Eu estou pegando Analisando Igual a gente fez no exemplo anterior Analisando a mesma coisa aqui Eu estou pegando Eu quero saber o tempo de duração dos vídeos Da disciplina De código De código x Aqui No caso aqui Código 1 Ok? Então vamos lá Having Having Disciplinas Code Discs Igual A 1 Então eu estou selecionando uma disciplina específica Para analisar o tempo De duração dos vídeos Né? Assim a Na verdade O tempo total de vídeos De De Minutos Dos vídeos que eu tenho Então agora 59 minutos Aqui eu poderia colocar minutos Tá? Então O vídeo de código 1 Eu tenho A disciplina Perdão Disciplina de código 1 Eu tenho 59 minutos de vídeo Se eu pegar aqui agora Mesma query E mudar O código da disciplina Colocar por exemplo 2 Eu vou ter agora Eu acho que são 30 minutos Isso mesmo 30 minutos Né? Se eu fizer a mesma coisa agora Ó Código 3 Tá? 46 minutos Tá vendo? Então O que eu estou fazendo aqui agora É analisar Quantos minutos de vídeo Eu tenho somando todos os vídeos que eu tenho lá Né? Então ele mostra aqui pra mim Aqui Beleza? Através dessa condição estabelecida pelo Having Eu consigo Especificar Qual disciplina que eu estou analisando Ok? E agora vamos pro próximo exemplo aqui Mostrar o código da disciplina O qual o tempo total de vídeo Seja inferior a 50 minutos Ou seja Eu quero Pegar uma disciplina Que Onde eu estou analisando agora Não A minha referência agora Não é mais a coluna Disciplina Codisciplinas Agora eu quero analisar o tempo Né? O tempo de vídeo Então eu vou colocar aqui Select No caso Eu quero mostrar Qual disciplina que é Né? Então eu preciso Mostrar aqui no meu Select Tá? Some Duração Tá? From Videos Mais ou menos a mesma coisa Que a gente estava fazendo Tá? Vou até Colar essa primeira parte aqui Vou deixar como Aqui acho que dá pra colocar minutos Espera aí Minutos Beleza Então essa primeira parte aqui Ó Isso aqui que eu fiz Tá? Colocando alias lá Group by Disciplina Ou seja Vou agrupar né? Pela tabela Disciplina Codisque Então Group by Group by Disciplina Codisque Beleza Having Né? Agora o having Aqui eu quero destacar Eu coloquei meu alias aqui Tempo Eu vou até mudar lá Que eu coloquei minutos lá Eu vou colocar tempo E aqui eu estou usando Ao invés de Some Duração Né? Eu estou usando aqui O alias Tempo Tá? Tempo Que é no caso aqui A minha duração Inferior a 50 Então vamos ver aqui Ó Tirar minutos aqui Pra ficar igual a slide Tá ok? Então Tempo Então tá Having Agora Having Tempo Ou seja Usando o alias Inferior A 50 Então eu vou pegar aqui E mostrar Qual disciplina Que tem um total De tempo De vídeo Inferior a 50 Então me mostrou aqui Duas disciplinas A disciplina de código 2 E a disciplina de código 3 A de 2 tem 30 minutos E a de 3 tem 46 minutos Se eu usar Se eu usar Essa mesma Query aqui Agora por exemplo Superior a 50 Eu nem sei se eu tenho Né? É Uma disciplina que tem mais de 50 minutos de vídeo Mas É só inverter o operador Coloquei Tempo Maior que 50 Então ó Ah mostrou duas aqui Achei que tinha nenhuma Tem duas Né? Uma de 59 E uma de 73 Tá ok? Então aqui Voltando pro slide Tá? Dessa forma aqui Eu consigo pegar agora Fazer uma busca De forma diferente Eu quero saber O tempo Total de vídeos Que a disciplina X tem Tá? Então foi muito Muito útil Isso aqui Galera Finalizando então Essa décima primeira aula Tá? Espero que tenham Entendido aí Essa parte do Group By Ela é Bastante útil Pra nós Tá? Principalmente assim Na hora que você tem que Tirar alguns dados É Elaborados Na verdade Né? Da De uma tabela E Fazer uma Contagem De alguma coisa E tal A gente vai ver Muito isso Em softwares De gerenciamento E tal Então Assim É legal você Aprender bem Isso aí Se tiver alguma dúvida Pode estar Mandando pra Nós aí Peço a você Que Dê um like Aí no vídeo Tá? Se não é inscrito Se inscreva no canal Se puder Compartilhe Que isso me ajuda Bastante Tá legal? Agradeço a vocês Bons estudos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto